Vamos pôr o violino, o arco, ver se tem aqui o colgado no sítio, estes dois à frente, este enfrenta a bolinha, este aqui, vamos pôr a ponta na corda Ré, vamos pôr para cima, agora vamos para a corda Lá e vamos pôr para baixo, corda Ré para cima, corda Lá para baixo, corda Ré para cima, vê se o braço está no sítio certo, levanta para o Ré, abaixa para o Lá, levanta para o Ré, vamos ao princípio, vai ser 1, 2, 3 e, outra vez, 1, 2, 3 e, vamos ao princípio, 1, 2 e, em coros a Ré, 1, 2, 3 e, vamos ao princípio, vai ser Vamos ao princípio, com a música, põe o arco na pontinha e no forno Ré, 1, 2 e, em coros a Ré, vamos ao princípio, com a música, põe o arco na pontinha e no forno Ré, 1, 2 e, em coros a Ré, Agora, vamos ao princípio, põe o arco na pontinha e no forno Ré, começa para cima, A parte 2 do espaguete é a mesma coisa, vamos para o arco na pontinha. Na corda Lá e vamos para cima, põe o arco na corda Mi e vamos para baixo, o arco na pontinha, na corda Lá, vai para cima, na corda Mi, vai para baixo e fica. Vamos da corda Lá, põe o arco na pontinha e na corda Lá, vamos da segunda parte, 1, 2 e, em coros a Ré, 1, 2 e, em coros a Ré, 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 2 e, em coros a Ré. Vamos outra vez, na segunda parte, põe o arco na pontinha, na corda Lá e vamos começar para cima, Ré, 2 e, em coros a 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 Ré. A CIDADE NO BRASIL